Música É, mano, eu não sei por que motivos, olha só, o evento termina em 29 dias, né, mapa de Natal Eu habilitei aqui, vocês puderam ver lá, a carta teste da skin do Akai, né E, ela simplesmente não tá aparecendo aqui, você viu o teste tá muito lagado Olha só, eu peguei a experiência de 3 dias dele Enviaram a carta teste do monge, né, da skin monge E a skin não tem aqui, maluco, pra escolher, velho Sacanagem Então foi isso que aconteceu, aí não tem como trazer ele, né, no modo de Natal também que não tá picando Nem a nova heroína Daqui bem depois do Hellcust, que não lançou ainda o nosso servidor Data, Hellcust acho que sai pra semana que vem, se não sair semana que vem sai na outra E essa outra, Deus só Deus sabe, né, depois eu vou ver se eu acho um calendário pra postar aí no canal E é isso, não tem skin, vou ver com algum admin lá, ou lhe falar com o botão Vou esperar aí algum resposta pra ver se eles enviam novamente, né Ou vai divulgar, não sei Tá bom Vamos agora pra gameplay do mapa de Natal E hoje vamos para mais um vídeo de Mobile Legends do nosso canal E eu vou mostrar pra vocês o novo moda de Natal, o novo mapa de Natal, perdão E vou tentar aplicar aqui o Akai com a sua nova skin monge, sei lá o que É nóis, pivete Com a evolução aqui do conjunto de emblema, né, vai ficar esse iconezinho do lado aí, bem tranquilaça Tá bem bacana, vocês vão observar aí no ícone dos outros aí Meu time todo, né, tá vindo com este... Esse ícone adicional do emblema, de lá de baixo, de lá de baixo só o Rave Sky tá vindo ali Vocês podem observar Infelizmente, né, ia trazer o Akai com a nova skin Né, do monge Mas não tá picando nem a nova heroína, esse modo E nem o Akai, mano Não entendi E eu comprei a nova heroína nesse servidor Não foi nem carta teste que eu usei Até recebi a carta teste depois, mas Eu comprei e não tá sendo picado aqui Não tão todos os heróis disponíveis Neste papo Olha Olha que bacana a voz, né, mano Mudaram aí a voz da outra narradora Deixa eu diminuir o gráfico aqui O meu MS tá muito alto, né Preciso de tempo do teste Preciso de tempo do avançado, perdão É absurdo, né O MS delay de um segundo aí dá um lagzinho, ó Vocês podem ver eu tocando aí na tela Deixar o Halley Midi ali, eu quero em topo Porque eu quero em paz Tá E eu vou ver se eu faço o Blue aqui Mas eu amo de coração esse mapa, velho Tá parecido pra caralho Olha só, os Minions botaram umas Uns pisca-piscas, né, na cara O corpo do Minion Do Blue, né Do antigo Blue Que agora é tudo Mesmo buff Não peguei selva Peguei o Blue Peguei selva não Peguei caçada Ó, o Halley tá indo lá em cima então, mano Vou tomar conta do Midi aqui Não tô com Não tô com Com Ah, meu Deus Deixa eu lembrar o nome Eita, o FPS Qualidade Botou pro mínimo, maluco O jogo agora tá com essa parada automática, né Mas não tem problema não Tranquilo Se for pra deixar a gameplay lisa Tá beleza Até que não tá tão Tão travando agora, né Vamos ver daqui a pouco É, o mapa, né De... Vamos dar uma explorada aqui do mapa De evento, né Tá vindo com Aí você fica com a habilidade de chegar É que nada mais nada menos Do que você ir pra base Você vai poder Transportar para a torre E Minions De seu interesse, né De sua preferência E é bem tranquilo, né Que é o delay de 60 segundos Beleza Eu vou aqui Peraí O cara tá com o buff, né Vou fazer um XPzinho aqui Vou voltar a base E vou voltar Diretamente pra essa torre Detalhe Deixa eu botar aqui pra vocês verem Se eu tentar transportar pra torre o Minion A torre não vai levar dano nem o Minion Tá ligado Isso é bem bacana Você proteger aí Suas estruturas É... Próximo vídeo de Mobile Legends Eu vou ter que viajar Então... Toma Stun Meu Deus Tem um maluco aqui já No meu... Na minha bunda Praticamente Meu Deus Tô vivo Minha Nossa Senhora Tô vivo Tá conversando Tá vendo que apareceu do nada De Natalha ali E o Harley Incompetente Quase morre pra mim, né Se eu tivesse lutado ali Se eu tivesse tido a oportunidade de lutar Mas tinha que correr GG Então, é... Você tava falando teleporte Né, próximo vídeo Eu vou viajar Senão eu ia trazer já o vídeo do Akai Com a skin nova, né, mano Aí... Eu tava querendo trazer esse vídeo Neste mapa Mas não tá pica, velho Aí fica complicado Melhor... Melhor mob aqui que eu achei Foi esse Homem de gelo aqui No meio da... Pé grande, né Achei lindo A tartaruga tá muito, muito, muito Muito, muito Louca Vou mostrar pra vocês daqui Daqui a pouquinho Eu vou subir lá Começou a travar Foi tudo aqui MS, FS, horríveis Neste servidor Só tem os gringos troll Deixa eu ver As bandeiras Tudo de outros países, ó Dá um lag de escra... Desgramada aqui Vamos lá Eita, olha Travadeira Olha a tartaruga, velho Com o gorrinho de Natal De Papai Noel O gelo aí Nasceu seu casco Meu Deus Tá muito foda E a neve, né Na borda Vou sair daqui Que eu não consigo fazer Essa tartaruga, não Tá travando demais, velho Sério, louco Vamos explorar esse mapa E aí Não dá pra botar no modo... Como é que fala? Versus boot, né Versus boot Não dá lag Isso é muito bom Porque a galerinha dos outros países Não joga, claro Óbvio Mesmo estando no seu time Não vai dar lag, velho É muito legal Não entendo isso Olha só O lag desgramado E aí... O que acontece? Presentes espalhados No Papai Noel Carreiro do Papai Noel Maneiro presente Olha o Nexus O Nexus é um boneco de neve Né? E essa travadeira Tá me dando uma raiva, mano As torres são árvores de Natal Olha que muito magneto Você já tinha visto Só que... Estou comentando com empolgação agora Já que estávamos concentrado Agora não tem nem como concentrar Vamos tentar empurrar a rota do vídeo aqui Pra terminar essa gameplay E mostrar, explorar aqui Eu vou explorar a jungle adversária Pra te ver Tá bem parecido com o do ano passado Mudaram várias coisas, óbvio Mas... A questão da graminha Do mapa em si aí De neve e tudo mais Nossa, o que foi isso, velho Que isso, maluco O maluco Travou foi tudo GG loja GG loja GG loja Não quer fechar loja Mano, travou na loja Você tem noção do que é isso Nossa, velho Me trollou pra caramba a loja agora E eu não sei como ela abriu Eu coloquei esse íconezinho da gravação agora Não sei se vocês estão vendo aqui Eu coloquei lá pra cima agora E tava em cima do ícone da loja Eu fui trollado também pelo gravador de tela O celular tá a ponto de explodir aqui também Que eu não tô entendendo, né Mobile Legends tá muito LED de FPS esses dias E tá muito complicado A galera da Bahia vai entender, né Olha só isso aqui, mano Tá Queria ver só o líder O Lord como é que tá Tá travando demais Sofrimento, né Sofrimento total Deixa eu tirar aqui o número de dano Tá off já, mano Quadro de personagem off Beleza Nível líder, né Vamos explorar o líder aqui Olha só, maluco Uma hiena gigante, né Com chifres Uma árvore de natal na mão Que louco, velho Que louco, louco mesmo Que louco, maluco Essa vai ser a thumb O que vocês vão ver Ai, caramba Vou morrer Caramba, quase morro 0 barra 1 KDA horrível, né Só tem esse lag da pega Gameplay, né Vai ter uns 10 minutos aí Vou ficar aqui Tentar levar esse Nexus Essa mid lane até 10 minutos Porque tá tenso Tá muito complicado Com esse lag aí Vamos tentar ver se a gente faz alguma coisa aí Explodido aqui O que é isso Para de travar Pelo amor de Deus Que lag de FPS Que absurdo Batei Travadaço Nem a ult Precisou usar, né Travou, né Deixa eu ver aqui Nossa, mano Jesus Cristo Vai, vai, vai Uta Batei Não sei nem como Como é que eu fui parar lá em cima, mano Nem foi meu Que eu fui da Odete Eu paro um pouquinho Eu paro de travar Deixa eu diminuir um pouco A luminosidade aqui Para ver se melhora um pouco O celular tá muito quente Vamos combar Vai, vai, vai Último Não Não consegui combar Travou tudo Odete vai matar Boa Olha isso Essa travadeira E eu acho também Que nem FPS Aqui no caso Que antes de eu entrar na partida Vou dizer a verdade Vou ser sincero com vocês Estava dando Deixa eu ver Que o Nexos No último aniversário É a mesma coisa Olha só boneco de neve Que coisa linda Mano Que coisa linda Que coisa mais linda Gostei Também esse mapa, né Sei lá Questão Grande questão, velho Que tava batendo aqui Que o normal Normal desse 283 GMS Horrível Horrível Mas tava 480 O meu próprio jogo falou Vai jogar com Vai jogar com Boot Aqui O negócio tá barril Que tá tenso aqui E aí eu não escutei, né Quis mostrar aqui pra vocês Eu vou tirar um print Aqui disso aqui Tá na thumb lá também Tá ligado E travadeira, né Meu Deus do céu Travadeira, total Não sei se vai dar tempo De trazer o Vakai Com a skin Vamos mostrar a skin, né Coisa rápida, né Vamos ver se eu trago A skin Coisa rápida Acho que dá pra trazer sim Mid lane Vamos levar aqui Esse vídeo foi gravado Na sexta-feira Tá, pessoal Se eu postar outro dia Nossa Matei Matamos Consegui stunar ainda E soltar a ult Não sei nem como Bom Vamos parar a gravação Que isso também tá dando Um lag Dá pega Meu time tá horrível Mas deu pra ver Como é que vai ficar O novo mapa, né Galera Então Deixa eu ver aqui Nossa, note ali É bom que eu termine A gameplay mais suave Aqui depois Tá Gameplay não A partida Então é isso aí, galerinha Este foi Manos Que horrível Este foi mais um vídeo Do nosso canal Espero que vocês tenham gostado Da exploração do mapa Novo aí de Natal Olha esse bug Travando Meu Deus do céu Tá andando nem pro lado Que eu quero Se inscreva no canal Se não é inscrito Para acompanhar os próximos vídeos Deixa o like aí Comente Isso ajuda muito o canal Tá bom Um abraço E tchau Tchau Hold up Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.